MÁQUINAS DE GUERRA MÁQUINAS DE GUERRA Me leva pra estação do Cabo Sul. Tem gente lá que pode ajudar. Tá indo onde? Os caras da Sentinel estão se aproximando A gente tem que sair Você deve ter feito um bom estrago pra eles te perseguirem assim Aliás, o que uma empresa dessas faz em Auroa? Teve aquela explosão na Skeletec Ouvi falar Mas não contaram os detalhes O que você sabe? Desculpa, Nômade Eu tô muito ocupado Dá licença O Daigoro tá escondendo alguma coisa Preciso descobrir o quê? Ok Beleza, pessoal Eu sou o William Ruff Hoje vamos dar continuidade A nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint Nós estamos aqui no nosso Décimo segundo episódio Nessa série exclusiva aqui do canal Fazendo a campanha inteira De modo conquista Stealth Sem HUD Enfim Quem sabe? Como é que funciona Hoje eu tô aqui com o recém promovido Sargento Zeus Pra fazer mais uma missão Beleza? Vamo que vamo Então, senhores Como vocês viram aí no último episódio Nós conseguimos finalmente resgatar a Paula Madeira Mas ela se recusou a cooperar com o nosso plano, né? Claro Sabe como é, né? Mas o Jace Skell acha que é possível convencer ela Se nós conseguirmos algumas informações sobre os exilados, ok? Acho que tá aí na cara Que o Daigoro tá escondendo alguma coisa da gente E ele não vai liberar nenhuma informação Com certeza Sentinel deve estar investigando as operações dos exilados Então A gente só precisa hackear algum PC deles E tentar pegar essas informações Tem um ponto de checagem logo ali na frente Bora lá Beleza Tô com o atirador na mira E ele tá isolado, capitão Certo Tem um visual Pode bater Inimigo abatido Boa Beleza Vamo avançando aqui Vamo na cautela Tem uns inimigos à frente E tem vários veículos passando aqui Porque é um ponto de checagem, né? Então Vamo com calma Ok Veículo inimigo se aproximou, capitão Duas horas Ok, ok, ok Inimigo Inimigo só vai às 12 horas, capitão Beleza Eu tenho o visual dele Ok Eu vou pegar no corpo a corpo aqui Ok Tem um visual do operador de drones E ele tá isolado Certo A gente já teve uma informação sobre onde os vigilados se escondem Agora é uma incursão atrás da outra Boa Avançando Vamo que vamo Inimigo só vai às 12 horas, capitão Certo Não tenho visual ainda Agora sim Agora sim Batido Ok Informação obtida Vamo embora Avançando Vamo reagrupar no helicóptero Vou dar uma conferida nessas informações aqui Ok Vamo embora 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 Ok, deixa eu dar uma olhada nessas informações aqui É aquilo que temos aqui Ordem da missão da sentinel Tenente, foram identificados vários esconderijos dos exilados na província Infinity O terrorista Daegoro Ito poderia estar usando esses locais para evitar ser capturado ou morto Há um esconderijo no Residencial Polares, na região oeste de Infinity Onde cremos que os exilados estejam produzindo seus explosivos Lance um ataque aéreo contra essa posição imediatamente Espere resistência intensa O uso de força letal está autorizado É, está ficando tenso isso aqui Esse Residencial fica logo aqui ao lado Vamos dar uma passadinha lá para dar uma olhada Você tem a posição aí, não? Fica logo ali Beleza Beleza, tem um visual do Residencial já Vamos avançando Ok, avançando Veículo inimiga, seis horas, cuidado hein Beleza, beleza Está limpo, vamos lá Ok Beleza, 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 beleza Beleza, sargento, pode avançar Eu vou fazer o rec aqui Beleza, eu já tenho o visual de uma patrulha aqui na parte de baixo Tem um inimigo isolado E tem um atirador logo na parte de cima Ok Ok, tem o visual do querubim e ele está isolado Beleza, beleza Queimei o querubim Tem mais movimentação ali, cuidado Patrulha dupla às 12 horas, capitão Beleza, então Certo, tem o visual Estou com eles, hein A hora é agora Bora, bora, bora Ok Patrulha batida, hein Tem um visual de um infiltrador logo à frente Mas aí a gente tem que eliminar o atirador primeiro, ok Está em posição? Atirador na mira Certo Tem o visual já Inimigo abatido Boa, sargento Filtrador eliminado Filtrador eliminado Estou acompanhando com o drone Sentinela batida Ok Estou dentro do apartamento aqui Beleza Vou pegar a informação Ué, não é aqui? É, parece que a informação não está aqui não, hein Ah, está aqui Localiza aí Beleza, então Vamos embora Ok Vamos avançar com calma aqui Podem ter inimigos na área ainda, ok? Positivo Positivo O veículo inimigo se aproximou, capitão Ok, tem um visual Está na mira Negativo Sem disparos Deixa ele passar Positivo Tenta Positivo Militar Vamos reagrupar ali no helicóptero, vamos até a posição do Daegoro. Ok. Deixa eu dar uma olhada nessas informações aqui, o que é que temos aqui. Ok. Então, o que a gente pegou ali foram projetos de baterias da Rola Madeira, que está dizendo que esses são projetos para um protótipo de célula de energia sendo desenvolvido pela Paula para a Skell. O projeto indica que a célula de energia tem um rendimento de potência incrivelmente alto. Se alterado, poderia se tornar um explosivo devastador. Olha aí. Vamos lá falar com o Daegoro. Você está bem? Ah, já tive melhor. Achei um material. Por acaso era seu? Tinha uns desenhos técnicos da Paula. Nós não temos tempo. A Sentinel pegou os nossos suprimentos. Não vamos sobreviver sem eles. Por favor, ajuda a recuperar os suprimentos e trazer para o nosso ponto de encontro. Claro. Mas eu vou ficar com esses documentos. Beleza então, sargento. Ação rápida aqui. O caminhão está aqui próximo. A gente pode pegar e trazer ele aqui rapidinho. Bora lá. Ok. Capitão, caminhão às suas doze horas. Lá embaixo. Ok, ok. Temos o alvo. Lá vou eu. O veículo do inimigo se aproximou, Capitão. Está aqui comigo. Inimigo. Inimigo só lá às doze horas, Capitão. Está na mira. Beleza, beleza. Inimigo abatido. O caminhão está pronto. Aquele desgraçado. Tem bateria da madeira. Contato, contato. Tem um veículo aqui. Ok, ok. A área limpa. Beleza. Beleza. Vamos embora. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa pra lá. O Daigoro vai descobrir logo, logo. É, o desgraçado tá aqui não, Zeus. Vamos atrás dele lá. Cadê o bosta do seu irmão? Nômade, você tá... Espera, espera! Seu merda. Tem que avisar antes de mandar alguém interceptar um caminhão cheio de explosivos. Tava querendo me matar? Hein? E qual é desses desenhos? Curte engenharia? Ou só explodiu 30 pessoas? Não machuca ele! Por favor, eu posso explicar. Só falta dizer que era ideia sua. Olha, espera. Só... Temerista do caralho e ainda tentou me explodir. Foi um erro, ok? Ele ficou com medo. Era pro prédio todo tá vazio. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. O laboratório devia estar vazio. Passaram informações erradas pra gente. Vocês dois são idiotas. Vocês e o resto dos exilados. O futuro tem que ser humano. Querem fazer computadores mais inteligentes que nós no Projeto Deus. Ainda vai matar a gente? Ainda vai matar a gente? Isso é perigosa. Isso é perigosa. Mas com a Sentinel por aí, quero ajuda. Eu vou contar pra Paula o que vocês fizeram. O que vocês fizeram. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Explodiram. Explodiram o laboratório da Skel. Ouvi os boatos. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Eu também armando pra eles. Fazendo parecer terroristas. E usar uma das suas células de energia como bomba. O Daegorô conseguiu adaptar a tecnologia e a Sentinelle descobriu como fazer o mesmo. Ai, caramba. Você vai ficar bem? Já ouviu a frase, a verdade vos libertará? Conheço. Não é verdade? Então é isso, pessoal. Descobrimos aí um segredinho bem sujo dessa dupla, né? Com certeza isso vai ser bem útil pra gente convencer a Paula Madeira a se juntar a nós no nosso plano, né? Vamos ver isso. Só lembrando, todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição pra você ver caso tenha perdido algum, né? Caso tenha perdido, sugiro que assista, porque todos eles estão muito bons, beleza? Valeu, falou... E até a próxima. E até a próxima. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E até a próxima.